Aumenta o som do paredão Gera na loucura, todo mundo embasado Ela chequeira na roupa, jogando a bunda a punha Desce e remexe, tá perdendo a linha É pau, é noite, toda sopa, evita a gracinha Vai, vai, tira a roupa Toma! Vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Sua louca, pai, pai, tira a roupa Pega a doce, tem O top dos paredões Tô pelado e beijando a minha boca Eu tô na onda, escaqueado Vamos lá, papai Tira a roupa Vai! É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua louca, é muita Enrola! É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Vamos lá, gravações É TN, gravações Tela na loucura Todo mundo embasado Ela chequeira na roupa Joga na bunda Pula Desce e remexe, tá perdendo a linha É pau a noite toda Só pra evita a gracinha Vai, vai, tira a roupa Tira a roupa Vai, vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Sua louca Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Sua louca Tá pelado e beijando a minha boca Tá pelado e beijando a minha boca Eu tô na onda, escaqueado Vamos lá, papai Tira a roupa Vamos lá É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua louca É pau a noite toda Que pau a noite é tudo pra cá, que pau a noite é tudo pra cá Bota no brinjo Vai É tudo bem Vai, Jairo Barreira, Barro, Sabe Aumenta o caridão, ó Aumenta o som do Paredão 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 Vai devagarinho, vai Vai devagarinho, senta, senta, senta Chama no piseiro do papai Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, vai devagarinho Aumenta o som do Paredão Aumenta o som do Paredão Eu tô com a topa do bruxo Sobe, balança, dá que só tem moleque astuto Tá com a chapada, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a topa do bruxo Sobe, balança, dá que só tem moleque astuto Tá com a chapada, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Vai com a chapada que tem vida de leite Vem pra topa do bruxo Bota no swing, papai Ai meu filho Eu vou e o meu, eu vou e o vai ser liberado Eu vou foder no mundo hoje Tudo com a topa do bruxo Tudo com a topa do bruxo Sobe, balança, dá que só tem moleque astuto Tudo com a topa do bruxo Sobe, balança, dá que só tem moleque astuto Ela gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Ai, 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 ai Ela gosta de beboi que tem vida de luxo Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo, manapira Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Não vai foder no mundo hoje Tá tudo, tá tudo Vem pra topa do bruxo Vai! Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar, me deixa louca Tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar, me deixa louca Eu acho que quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, é bem possível me comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa, segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria por casado, é cloqueza e eu não teria história pra contar Quando eu tive, fiquei bem louco, a tia garrafa tava bem pouco No chá doce, um uísque e água de coco, após só queixou seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé na minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguir a marginal, passa o choque da tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa, segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria por casado, é cloqueza e eu não teria Já sabe qual é Já sabe qual é Quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé na minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguir a marginal, passa o choque da tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Você já sabe qual é A sensação do paredão Machuca papai Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz aonde você for eu vou Pega do C10 Meu bem quando chegar lá dentro de nossas malas Crescer é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega de uma vida na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós de hoje na trilha e brindar Preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem Pachuca, papai 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 Eu sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu vou beijar Eu vou sair Tu quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Tu quer apostar Eu te esqueci, bebê Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Tu quer apostar Eu te esqueci Uma dose de cachaça Bota no piso Eu vou beijar Eu vou sair Tu quer apostar Eu te esqueci Tu quer apostar Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories E aí Ela vem toda na tele Ela vem toda na tele, você irá dar pra adorar Virando-me a hora da carada de vejosa Veja lá e foto, sabe que é gostosa Fica em qualquer ângulo, fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pane No meu sistema agora só cortou sem coito Até faz eu repensa o meu lema de sépico 99,99 da força de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada e o pior E lembra que tá tirando meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá sujo Meu lema é zero apego, mas eu perdi no arrego Mas já só lembra dos vejo, gostinho de quero mais Ela chegou do jeito que desconfigurou inteiro E me simiu me psicológico Coração do maluqueiro rodou, não tava ligeiro Pra provar quem tá vendado, permanecer sagai Só permanecer dinheiro, é um coração otário Que se ilude meu é fácil E a mente do pé pode tá cheio de piranha, de opção, de bololô Não sai da minha merda Me pergunto o que eu sou O que eu disse que se nada mudou Conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Odeira, escurrada morena que já manda e manipula o coração Como é que eu espero? A turinante pega A extravessura que só tipo cama surta Se a mente não surta Odeira, escurrada bonita que já manda e manipula o coração Como é que eu espero? A extravessura que só tipo cama surta Se a mente não surta Puta no swing do papai Mas ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora da caralho das invejosas Mas ela riposa Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pano No meu sistema, coração curto, seco e todo Até faz eu repensar o meu lema de cedo O 99,99 da força de vagabundo Diz que não vai ser só um sistema Que como ela é tudo ou nada E o pior não quero tudo E o lema que tá tirando o meu sono Uma razão pensa que não Mas o meu coração tá sujo Meu lema é zero pego Mas eu pedi no arrego Mas eu só lembrar os vejo Hoje me quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Vem se meu, vem se calar Coração do maloqueiro Rodou, não tava ligeiro Pra provar que tá brindado Permanece sagar E o problema não é dinheiro É um coração otário Se eu não lhe ver mais fácil Bota cheio de piranha De opção, de bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pé rodou Rodei nas cuas da morena Que amando e manipulou o coração A dor e não é de pé Para extravesura Que são tipo camasutras Eu Rodei na corra da bandeira Que amando e manipulou o coração Como é de pé Para extravesura Que são tipo camasutras Se a mente não surta Bota no sorriso Ela vem toda na pele Aumenta o sono Para e dar Se é base e papá Arreira e salve Pegando o cerveja Pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem cá do que é 100K1 Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só na boca Comigo não tem perdão Soca, soca, soca O cara que eu vou tá Tão enxoca, soca, soca Foda É só na boca Comigo não tem perdão Soca, bota Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem cá do que é 100K1 Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só uma curva Comigo não tem soca Bota dentro do carro Comigo não tem soca, soca Olha O cara que eu vou tá Comigo não tem soca, soca Soca, bota Comigo não tem soca Bota É só uma curva Comigo não tem soca Tá dentro do carro Comigo não tem soca A sensação vai Pegado, setei Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai desenhar até o chão Prepara os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open barra Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai desenhar até o chão Prepara os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open barra É comideira, Mariela, Rafaela Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar Eu sou o delegado Caso os homens embasarem É a corrida Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar É a sensação Caso os homens embasarem Rafaela Na descidinha, ela vai kiká Kiká, kiká, kiká se pará Na descidinha, ela vai kiká Kiká, 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 kiká se pará Desine e ela vai quicar Quica, 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 sem maracu Quica, bebê Vai Machuca Isso é uma banda, né? Hoje vai ter um ponto de paridão Minha novinha vai descendo até o chão Pé para os bengos, volta pra torar Porque na sexta a festa é o open bar Hoje vai ter um ponto de paridão As meninas vão descendo até o chão Volta pra torar Porque na sexta a festa é o open bar Da com a ideia, a Aniela, a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar É a sensação caso os homens invadam Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 vai Na descidinha seu irmão vai no chão Quica, 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 sem parar Cadê esse dia ela vai quitar Quica, 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 quica sem parar Machuca papai, vai Só toma o de passo, a mão de cavalo bom Já pra bota fivelão, eu pare de onde sou Peça de vaquejada, ela senta na luja A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaquejada Pegado os três, o top dos quatro Usa medicina lá na faculdade É quinta lugar nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do raqueiro Ela mora no Alphaville Usa medicina lá na faculdade É quinta lugar nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do raqueiro Só toma o de passo, a mão de cavalo bom Já pra bota fivelão, eu pare de onde sou Peça de vaquejada, ela senta na luja A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaquejada A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora no Alphaville da alta sociedade Usa medicina lá na faculdade É quinta lugar nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do raqueiro Ela mora no Alphaville Usa medicina lá na faculdade É quinta lugar nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada Pegada do raqueiro Bota no sul A galera grita, olha a patizinha vaqueira Sensação, vai! A galera grita, olha a patizinha vaqueira Pegada do C10 O top de escoridões Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Voltei na minha cama, você não iria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Gêmeo e gostosa Você remenda o meu ouvido Eu botando pra torrar Machucando o piseiro Ela tá pera bem Puxando o cabelo Só eu sei te dar Chama no swing do papai Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Voltei na minha cama, você não iria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você remenda o meu ouvido Vai Eu botando pra torrar Gêmeo e gostosa Era tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Baixinho, baixinho vai Você remenda o meu ouvido Você remenda o meu ouvido Botando pra torrar Dá-me puro Pera tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar A sensação Do parque não Vai, vai, vai Briga demais Briga demais Briga demais Briga demais Briga demais Briga demais Pegado o C3, o top dos corretões Bunda balançando Bunda balançando Eu é que tanto, balança, balança Bunda balançando Bunda balançando Olha o som do paredão Nasce papai Foi dentro da vogue branca que o bagulho ficou doido Passou pro banco de trás, aí eu queimava o meu gostoso É de solar a ver Vai esquentando a nova chapa da por cima Com a bunda balançando No meu comando Bunda balançando Bunda balançando Eu é que tanto Bunda balançando Eu é que tanto Bunda balançando Bunda balançando Eu é que tanto Não vem não Bota no swing É mais de papai Aquela nega A sensação papai Pega do C10 O top do Sport 2 Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Eu posso ouvir Eu tô bem, bebê Des olhos não esconde De ninguém foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela é melhor Do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar O traço bicho e fruta Por que, bebê? Aquela nega Como é que vai pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, tento Mas eu saio da minha cabeça Vira o gravação Como é que vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aí É o DJ que dava Sonho E Emanuel Machuca Vai Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Eu posso fingir Que eu tô bem Mas os meus olhos Foi mal Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor Do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar O traço bicho e fruta Por que? Aquela nega Aquela nega Me diz como é que vai pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, tento Mas eu saio da minha cabeça Vamos chover E o moleque vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Com certeza Ah, com certeza Ai, bebê Meu amor Se eu te perder É pra te encruzar Essa noite Encontro lá em Salvador No carnaval Quando você voar Se for passear Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Meu coração É meio aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Da pilota Só sendo teu piloto Caprichoso Cuida doce Amoroso Um bom moço Estudioso Atenciou Corajoso Companheiro Verdadeiro Um escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serba a mesa E beijar teu corpo todo É cerveja Depois beijar de novo Papaguinha Cê no teu corpo Jogando teu jogo Ai Eu te perdi É pra te encontrar Que sabe Eu te encontro Lá em Salvador No carnaval Quando você for lá Se for passear Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Seu coração É meio aeroporto Pra viajar Tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeroporto Pra viajar Tem que pousar, né? Ah, com certeza, né? Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Vigindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha Na tua boquinha Tu quer o meu corpinho Em cima da tua cama É me usar de novo Igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero homens E sem compromisso Só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Sem compromisso Barreira pra dois Bora, perigão Alô Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha Na tua boquinha Quer o meu corpinho Em cima da tua cama Ai É me usar de novo Igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Sem compromisso Ai 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 Ah 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 Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Ai Bebê Só quer sexo comigo Só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Sem compromisso Eu só quer sexo comigo Deu Eu Eu fui certo Ai Papai Cheio Mulher Coma Vai É mais É mais Papai É TN e gravações Bora pro Girocavão Fala Toma Se lembra que no começo eu te avisei Ô bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, mulher Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Quem mandou tu me deixar Faz um sucesso nosso Tá me ligando de novo, querendo o quê? Tu não terminou, aqui pra você E hoje a fila anda a beber Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei Ô bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir Vai dormir, mulher Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Tô nem aí, voltei pro rolê Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, mandou que mandou tu me deixar Vai dormir, vai dormir, vai dormir Vai dormir, vai dormir Vai papai Pegado C10, o top dos poredões Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo um lagar e o coração doendo Lágrimas caindo e o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Tomar cachaça, bebá Lembrando de você Puxa no sax do papai É vinho em sax Bota sentimento, bebê A sensação Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo um lagar e o coração doendo Lágrimas caindo e o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Ai meu Deus Olha, lembrando de você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Puxa no sax Tchau, 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 tchau Não prometo que será Coração vai cicatrizar Em meia hora sei que vou Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que, bebê? Só quero que você Seja feliz Só quero que você Oh, oh, zen Quando dê sauda Dô, vou dormir Oh, 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 zen Quando perceber que eu não tô Não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Oh, 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 zen Com você a sensação Se tem outro em meu lugar Que você quer colocar E deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E meia hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Mas esperando que Só quero que você seja feliz Sem mim Quando der saudade vou dormir Sem mim Quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Tem que aceitar que é assim Com você e mim Só quero que você seja feliz Com você e mim E com você e mim Quando perceber que eu não tô Não vai achar no amor E aceitar que é assim Com você e mim 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 Tchau. 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 Tchau.